E aí Mas é Vocês quando escrevem essas músicas escrevem lúcidos? Eu não escrevo Quando gravas, quando entras assim na cabine de som Tás lúcido Lúcido Logo que acordo em casa A primeira coisa que eu faço é gravar Essas músicas todas estão no iTunes Top 5 Tem qualidade tem, brusco? Exatamente Tem qualidade isso aqui, parece uma gatinha Pra ser muito breve Não gastei nenhum dinheiro A fazer esse tipo de música Essas músicas que tu a fazer Desculpa, vocês são lixo pai Exatamente Exatamente As pessoas estão curtindo lixo agora Eu acho que é isso Isso é brincadeira Deixa eu ver o que estão dizendo aqui Isso é um lixo na minha opinião Fred diz que a música Televega é um lixo Não sabe que ele é um bicho Ninguém quer pegar o pita do Fred Se for mulata aquele mamá fica reto Esse nome de Fred é uma ofensa Cara de Fred parece uma deficiência Aquele programa é uma porcaria Boca de Fred e ninguém se é tipo bocaria Fala muito mais que o maná maciço Quem mamá pita de Fred é tipo bife Boy Fred o rei de Timzava Fala mano que não sabe que é filho de DJ mas vava Loco nemu comandou mucava Bode la vega o rei de Timzava Ele...